Ai, ai, já deixa eu preparar esse almoço, que daqui a pouco a gente vai almoçar. Ô Bento, você viu sua irmã? Você sabe o que ela tá fazendo? Ela tá tão quieta que eu não tô escutando ela. Ai, ai, mãe, ela tá bem atrás de você, assistindo TV. Tá vendo só? Vocês me deixam louca. Que é, mãe? Tô assistindo televisão. E por um acaso você já fez tudo pra estar assistindo televisão? Já arrumou seu quarto? Já estudou? É claro que já, mãe. Ai, meu Deus, para de encher o saco. Você não me ajuda em nada, Manuela. Você não arruma as coisas, você não me ajuda. Ai, eu tô ficando maluca. Eu preciso ter uma conversa séria com o seu pai. Opa, opa, opa. Ouvi meu nome. O que tá acontecendo, Manuela? Ai, pai, eu já fiz tudo, mas mesmo assim a mãe continua reclamando de mim. Eu tô bem triste e chateada, pai. Ela só briga comigo. E você tem certeza que você fez tudo mesmo? Você não deixou de fazer nada? Porque sua mãe também tá muito zangada com você. Eu vou conversar com ela também. Eu sempre faço tudo, pai, mas nunca tá certo. Tem que ser tudo do jeito dela. Olha, você tem que ter uma conversa séria com a nossa filha, porque não está dando, não tô aguentando mais. E é todo dia essa briga. Eu tô muito cansada. Acho que chegou a hora de eu fazer as malas e ir embora dessa casa, que as coisas estão ficando complicadas. Eu vou procurar algumas casas pra comprar na internet e vou embora daqui. Ô, mãe, vou lá na casa da Manu, tá bom? Tá bom, filha. Qualquer coisa você liga e pede pro seu pai ir buscar você, tá? Eu já volto pra brincar com você, tá bom, maninho? Pai, tô indo lá na casa da Manu e já volto. Eu já avisei a mãe também. Oi, Bento. Sua irmã tá aí? Manu, Letícia chegou. Amiga, você chegou na hora perfeita. Tô com os planos e preciso te contar. A minha mãe tá pegando muito no meu pé, sabe? Mesmo eu fazendo tudo e ajudando ela em tudo, nunca fica bom. E eu estou com um plano de comprar uma casa. Casa? Que? Como assim? Deixa eu ver se ninguém tá passando aqui pra escutar essa barbaridade. Ai, amiga, você e esses seus surtos. Já tô até cansada. Tá, ok. O que você tá pensando em fazer? Qual é o seu plano? O meu plano é você ir morar junto. Eu, amiga, não me coloca nessa enrascada junto com você, não. Tô fora. Fala sério, amiga. Vai ser muito legal. Vem, vem cá. Vamos tirar uma foto pra eternizar esse nosso momento. O momento das amigas adolescentes com uma casa nova e morando junto. Tá, amiga. Já chegamos na casa que eu vi pela internet. Vamos dar uma olhada na casa. Eu tô muito feliz, amiga. Vem morar comigo. Vai ser muito legal. Quê? O que foi esse beijo, Manu? Você tá ficando pirada? Ai, amiga, desculpa. Eu tô muito empolgada. Eu tô muito feliz. Preciso que você venha morar comigo. O que você vai me dizer? Olha, amiga, fala sério. Eu sei que a gente já tem 17 anos, mas eu ainda não sei. Tá bom. Deixa tudo isso pra lá e vamos conhecer a casa que eu tô muito feliz, amiga. Olha que casa mais linda. Ela é muito espaçosa. Dá pra nós duas morar aqui super de boa. Com muitos cômodos. Ela é bem aberta. Já tenho muitas ideias pra essa casa. Ah, amiga, você está é pirada. Você já disse isso. Agora vem cá, vamos tirar minha foto, que essa casa já é nossa.